Olá, bom dia, boa tarde. Prefeitura do município de Cacoal. Estou aqui em frente à prefeitura do município de Cacoal. Vou mostrar para vocês aqui um pouco de Cacoal, onde eu morei aqui em 2012. Ok, aí a pracinha em frente à prefeitura. E vou mostrar um pouco para vocês, aproveitar esse lindo pôr do sol aqui, que se encontra aqui, ok? E vou mostrar um pouco para vocês. 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 E vou mostrar um pouco para vocês.